O ano passado, nós tivemos aqui em mês de dezembro ou novembro, uma reunião com a Secretaria de Saúde, decorrente de uma informação que ela havia dado ao jornal, à imprensa, de que o Estado estava devendo em torno de um milhão e quatrocentos mil reais ao município. Não havia repassado um milhão e quatrocentos mil reais. Seiscentos mil reais só do SAMU salvar. O programa das fraldas, um centavo sequer. É muito maior, é duas vezes, quase três vezes mais dos que os quinhentos mil previstos no orçamento para todo o ano de 2015. Ou 2015 é só para janeiro e fevereiro, os quinhentos reais, aliás. Os quinhentos mil reais, acho que é para o ano inteiro. Bem, então, mais de um milhão, quase um milhão e quatrocentos mil reais que o governo anterior não repassou para o governo, para o município de Montenegro. Nós temos que falar, não só de um lado, mas do outro também. E nós temos que cobrar do governo atual estadual, nós não podemos aceitar, as palavras usadas pelo vereador Ari, o calote. É bem verdade que é importante vermos em que circunstância, que tipo de contrato também foi feito. Acho que também o governo tem a obrigação de fazer esse gerenciamento e de ver que contrato é esse. Que contratualização foram essas feitas aí?